As Aventuras de Jô Nelson Aí galera, quem tá afim de rachar uma feijuca com o papai aqui hoje? Rachar uma feijuca? É galera, vamos lá, vai. Hoje é quarta-feira, dia da feijoada. Vamos lá no bar do bigode. Ouvi dizer que toda quarta tá rolando mó feijuca da hora. Pô Jô Nelson, mas não é caro? Né bisguilá, pega o cabeça que come que nem menina, junta eu e você e dá pra rachar uma feijuca tranquila nós três. Diz que a porção é mó servida lá. Come que nem menina. Vamos aí cabeça. Tá bom, vai, vamos. Aê. Nossa, eu comi que nem um porco. Tava boa mesmo. Aí bisguilá, não falei que o cabeça come que nem menina? Não, se liga só, meu. O cara não repetiu, deixou a couve, separou a gordura da linguiça, ó, meu. Pode crer, meu. Pô, não só, vai se catar, meu. Vai ficar me tirando. Olha lá, olha lá, olha lá. E o cara ainda deixou meia costeleta no prato, meu. Aí seus trouxas, olha a conta, ó. Deixa eu ver. Ih, o bigode cobrou duas porção e meia, ó. Duas e meia? É, bisguilá. Duas deve ser pra eu e você e meia pro cabeça aqui, meu, que comeu que nem menina, meu. Meia? Como meia, meu? Meia é o cacete, ó. Quero pagar inteira, colé. Tá me tirando aí, meu? Aê, cabeçal, vai pagar meia porção, meu. Meia, meia nada, ó. Tá aqui a grana de uma porção inteira, ó. Pô, fui. Bando de otário, meu. Vai se fud... Tá me tirando, meu. Dá licença. Ô, cabeça, peraí, pô. Ô, Jonas, mas não era uma porção só pra dividir por três? É nova, bisguilá. É uma porção mesmo. Tava zoando, cabeça, meu. Isso que dá ser nervosinho, ó. Pagou a conta sozinho, meu. Aí, bigode, tá certo aqui, ó. Quer café? As Aventuras de Jonelson Pagou a conta sozinho. E aí, bigode.